Olá, deixa eu me apresentar, porque eu acabei de chegar. Mas quando me escutar, você vai lembrar meu nome. Eu sou o Silvia Barros, a filha de dona Regiane e do seu Mauro, e a esposa do sortudo do Tiago, a menina que usava o ostaco de rosa pink imitando ser a patricinha mais roqueirinha da cidade. Bom, de família humilde e de pouco recurso, percebi que a educação continua ia transformar a minha vida. Com 21 anos, administradora. Com 22, especialista em comércio exterior. Pós-graduada em direito ao trabalho, logística empresarial, mestrando em gestão de recursos humanos, intercambista na Irlanda. É assim que sigo, é assim que vou. Não tenho pressa para nada, tudo acontece no tempo certo. E se não for do jeito que eu quero, acredito que algo melhor vai acontecer. Sou amiga, companheira, parceira e às vezes até psicóloga. Assim sou eu, Esther Barros. E saiba que eu trago junto comigo uma bagagem de mais de nove anos de experiência no mercado do trabalho. Bom, o meu nome você já sabe. Muito prazer. Eu sou Esther Barros. Obrigada. Obrigada. Aplausos